Olá, pessoal! No episódio de hoje, estou aqui com o Victor Lima, a gente vai falar sobre... Vamos começar uma série aqui, falar sobre estratégia, sobre sistemas dinâmicos. No episódio de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre por que os projetos atrasam, por que a gente nunca consegue entregar dentro do prazo, do escopo, ou mesmo quando o escopo é super aberto, o prazo é super aberto, a gente sempre erra todas as estimativas. Bom, se apresenta aí, Victor, para a turma. Valeu, meu fã, obrigado aí. Bom, meu nome é Victor Lima, eu sou um dos diretores da Concrete, é uma empresa adquirida pela Accenture, sou, obviamente, o diretor da Accenture também, trabalho com tecnologia, produtos digitais, já tem muitos anos. E, cara, hoje a gente vai bater esse papo super interessante sobre por que as iniciativas dão errado no fim do dia, e como que a gente consegue ter uma visão mais conclusiva de por que as iniciativas, várias das iniciativas que a gente vê sendo executadas em muitas empresas, elas acabam terminando atrasadas, acima do budget, erradas, no sentido de não atender o objetivo de negócio, ou seus outcomes ali esperados, com a qualidade baixa, no final, com a equipe toda querendo pedir demissão, matar o gestor que colocou essas pessoas nessa furada aí. Então, acho que a gente vai explorar um pouco isso. Bom, e a gente vai explorar a partir de um artigo, você quer compartilhar aí, Lima? Enquanto o Lima está compartilhando, eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo um link para uma série de textos e artigos que o Lima já explorou isso. Então, tem vários textos para vocês lerem aqui, até acompanhar as próximas discussões, que ele já cobriu e falou muito sobre isso. E agora a gente vai bater um papo em vídeo, que é melhor, em voz, explorando o assunto. Bom, então, Nilfão, vamos começar a discussão, né? A gente tem que começar por algum lugar, se você tem experiência pra caramba, já viu e já passou por muita coisa, então é bom ter um guia, né? Teve um artigo que foi desenvolvido, foi escrito, recente até, que saiu no EEE, Transactions on Software Engineering, o nome do artigo é Fatores Afetando a Entrega On Time do Desenvolvimento em Larga Escala de Software Ágil. E ele foi desenvolvido por praticantes ali, uma pessoa chamada Erich Grilter, que é o Chief Product Owner de IT Infrastructure e Data Analytics da ING Tech, aquele banco holandês. O Georgius Golsius, tá me faltando a pronúncia aqui, que é um Research Engineering no Facebook, e um professor de engenharia de software chamado Erich Van Delsen da Universidade Delft de Tecnologia na Holanda também, tá? E, assim, o artigo vale muito a pena ler, a gente bota o link aí e compartilha com vocês, mas, no fim do dia, a abordagem do artigo foi... Eles tinham acesso a diversos projetos, iniciativas e produtos, etc., que estavam sendo construídos, por exemplo, nesse banco. Eles analisaram dados de diversas ferramentas, né? Controle de versão, né? Putz, algum lugar onde o pessoal cadastrava as histórias, a formação das equipes, etc. E conseguiram ter duas abordagens, essencialmente, né? A primeira é... Eles fizeram uma pesquisa qualitativa com as pessoas para inferir, a partir da pesquisa e da resposta deles, né? Quais eram os fatores que afetavam a entrega on-time, on-budget, on-scope das iniciativas que essas pessoas viam. E, por outro lado, eles fizeram lá um data analytics, fizeram um montão de prováveis regressões lineares e modelos ali para conseguir ver a correlação a partir dos dados de projetos que eram certos e projetos que deram errado, tá? Então, basicamente, o estudo engloba isso, né? E é legal, e aí já até passando a bola para você também comentar, eles chegaram a umas cinco dimensões ali que acabaram sendo importantes para fazer uma iniciativa dar certo ou dar errado, né? A primeira é uma dimensão organizacional, então, putz, existia alinhamento organizacional para aquela iniciativa, a politicagem dentro da empresa era favorável ou não, a organização era distribuída geograficamente, tinha suporte de algum executivo para aquela iniciativa, a organização era estável ou estava toda hora mudando as cadeiras, os donos, os gestores, as pessoas no time, e vai, tá? Então, essa é uma dimensão. A outra dimensão é de processo, né? Então, os requisitos, eles eram devidamente refinados, a gente tinha uma entrega regular, a maturidade e a agilidade era alta ou baixa daquelas equipes envolvidas com aquela iniciativa, como é que era controlado o work in progress, como é que era o envolvimento do usuário, e aqui o usuário é usado como um termo amplo aqui, né? Terceira dimensão tem a ver com o projeto, então, como é que eram as dependências das tarefas, o tamanho da iniciativa, o quanto ela era nova do ponto de vista de tecnologia ou inovadora ou com fatores que não eram comuns dentro da empresa ou não, a segurança do projeto. A quarta dimensão tem a ver com pessoas, então, estabilidade do time, os skills e os conhecimentos que o time tinham, a familiaridade do time, o compromisso do time, o commitment do time com a iniciativa, e como que era a comunicação entre eles. E, por último, uma dimensão técnica que tem a ver com dependências técnicas, documentação baixa ou ruim do código, infraestrutura que você não podia depender, ela era estável, então, horas os ambientes estavam no ar, horas os ambientes estavam mais, buzz ou incidentes, falta de qualidade no código e teste insuficiente. Então, eles mapearam isso e isso afetava três grandes fatores ali, né? Que o primeiro era rework, né? Retrabalho, a gente achava que uma coisa estava pronta, e no final havia, ih, tem que refazer. Outra era o waiting time, ou seja, o time até estava pronto para continuar executando alguma coisa, de acordo com um plano ou uma atividade, mas não conseguia, porque tinha um tempo de espera, seja para uma informação chegar, porque dependia de algum outro squad, ou porque, sei lá, a infraestrutura estava indisponível. e, por último, a efetividade do time, se o time conseguia ser efetivo em concluir as atividades dele. Então, Mifão, jogando a bola para você, o que você acha dessas dimensões aí, cara? Parece novidade? Cara, assim, o interessante, quando eu vi isso aí, é porque, empiricamente, uma forma que eu venho trabalhando há muito tempo, eu já falei aqui no canal, eu vou depois lembrar qual foi dos vídeos que eu falei sobre isso, eu divido em quatro dimensões, sempre quando eu vou atacar um problema de produto, eu divido em quatro dimensões, que é tech, tecnologia, time, não só pessoa, mas como time em si, porque tem as pessoas e tem um relacionamento entre as pessoas. Então, time, companhia, que ele chamou de organization, e cliente, que ele explodiu, que nada mais é de processo e projeto, é entrega do que eu preciso fazer para o cliente. Então, cara, ficou muito parecido com a forma que eu já distribuo, não foi nada científico, mas na minha experiência, como eu distribuo os problemas que eu tenho para resolver em quatro dimensões, ficou muito parecido com essa forma que eles encontraram aí dentro do processo científico, assim, eu fiquei bem impressionado porque você vê que quando você começa a tentar ter um caminho de resolução de problemas, meio que os problemas, eles são conhecidos e você vai chegar sempre no mesmo resultado, no sentido científico de que se vai experimentando e vai chegando em problemas que a gente já sabe que consegue agrupar. E eu sempre deixo tecnologia por último, como ele fez aí também. Não sei se a apresentação teve essa ideia, se ela é simbólica de, ah, eu vou começar pelos problemas que são mais complicados para essa era porque tecnologia, na minha visão, está resolvido. A nossa vida em tecnologia, eu sempre falo isso para todo mundo, comparado com 15, 20 anos, para os problemas que a gente tem hoje, a nossa tecnologia, ela está lá na frente. Ela já tem tudo que eu preciso para entregar qualquer solução de software para hoje. Daqui a 5, 10 anos, eu não sei, mas para hoje, para os problemas que a gente tem hoje, a tecnologia está resolvida. Se a gente tem problema de tecnologia, ela é causada pelas outras dimensões, vamos assim dizer. E eu não sei se foi simbólico que eles deixaram ali por último também, mas eu sempre deixo a tecnologia para o final. É um belo ponto. Eu não me lembro de nada remetendo a deixar a tecnologia para o último, no final, intencionalmente, mas eu acho que o artigo ele corrobora com essa tua visão. Lembrando que isso aqui é parte da pesquisa qualitativa, essa tabela. depois ele cruzou com os dados e conseguiu modelar, as coisas são muito similares ali e, enfim, corroboram basicamente o que está aqui nessa tabela. Mas você está corretíssimo, amigo. Eu acho que tecnologia, de fato, não é o desafio. Acho que, ou melhor, colocando de um outro jeito, para 80% dos desafios de negócio e de produto que a gente tem hoje, tecnologia não é o maior gargalo. ou seja, para 80% das coisas que a gente tem que fazer, dificilmente você tem que criar alguma tecnologia nova para conseguir endereçá-la. Talvez pudesse até estender esse 80% para mais até. Obviamente, você está criando formas novas de juntar tecnologia já existente e a invasão emerge muito a partir da... Mas, de fato, o gargalo está longe de ser, para a maioria das coisas, o fato de ter ou não um live event, um Node.js, uma arquitetura de um jeito tal ou um componente para conseguir viabilizar alguma coisa do ponto de vista tecnológico. Concordo 100%. Então, até dando um exemplo bem prático disso para quem for assistir, há 15 anos, por exemplo, a gente tinha que construir, eu vou construir uma aplicação, eu tinha que montar um servidor SMTP via API Java, acessando o Linux diretamente no mesmo servidor, eu tinha que montar um servidor FTP, não existia S3, para quem é jovem, antigamente a gente tinha que ter o nosso servidor de arquivos na máquina da aplicação, então eu subi um Tomcat em Java ali, cara, ele ia embutido num servidor de FTP, um servidor de SMTP para enviar e-mail, não tinha SaaS, não tinha cloud, então não existia tecnologia, a gente ia criar muita coisa na unha a cada aplicação que eu tinha que subir, tinha que praticamente sempre recriar a roda. Nos últimos tempos, principalmente nos últimos 10 anos, a gente não tem mais isso, a gente tem tudo pronto, eu consigo criar uma aplicação hoje em uma ou duas horas que antes eu demorava dois anos, sem brincadeira nenhuma, eu tenho a aplicação que está no ar hoje, que eu trabalhei nela há mais de 15 anos atrás e eu consigo fazer ela em um dia, parada que a gente demorava dois anos, por isso que eu digo, você não tem tecnologia para criar, é muito um legozinho hoje de integração de APIs que já existem com a lógica de negócio ali para entregar aquele desafio, aquela inovação, a inovação está muito mais, como é que eu digitalizo algo que não era possível há pouco tempo e agora a gente tem tecnologia suficiente para entregar aquele serviço que já existe, tipo, você pega Quinto Andar, cara, qual é a tecnologia que o Quinto Andar entregou? Só que ele entregou uma forma de você alugar imóvel, cara, que assim, era impossível há cinco anos, há dez anos atrás e eles inovados bravaram isso aí dentro da legislação e confusão que é o Brasil e entregaram uma grande inovação com zero invenção, zero invenção no que eles fazem. Você pode clonar e fazer um Quinto Andar aqui super rápido, não sei se você vai conseguir ter a operação tão eficiente como eles têm, mas aí já é outra história. Só para exemplificar aqui. O desafio está em outro lugar, né? Concordo. São aquelas abstrações que ele colocou ali, organização, processo, projeto, pessoas, que eu prefiro considerar as questões hoje. Não, está correntíssimo. E repara que até nos quesitos técnicos, ele não está especificamente falando assim, caramba, o desafio está em subir o Apache Tomcat, né? Ele está dizendo, o desafio está nas dependências técnicas, o desafio está na documentação ruim de código, o desafio está em infraestrutura instável, o desafio está em muitos bugs ou incidentes, o desafio está na falta de qualidade do código ou em testes insuficientes, né? Então, repara que ele não está falando de uma invenção, vou usar o mesmo termo que você usou, no sentido de, caramba, agora a gente tem o Linux, né? Ou agora a gente tem, putz, cara, o Node.js, né? Enfim, ele está falando mais de coisas que estão rodeando a aplicação de uma tecnologia já inventada. E o problema é daí para cima, né? pessoas, projetos, processos, a organização, a empresa, acho que é aí que mora o problema. Então, Nilfão, batendo o nosso papo aqui, cara, então, por que que as iniciativas dão errado, abraçam, entregam acima do budget, explodem o budget, o pessoal fica triste, a qualidade é ruim, não atende aos objetivos de negócio? Por que que acontece isso, cara? Cara, vamos explorar mais que eu tenho minhas verdades, vamos assim dizer, algumas experiências que eu acho que é por por causa de alguns de alguns pontos, mas assim, na minha visão, tudo nasce e aí eu repito, não sei se ele colocou nessa ordem, teve algo simbólico, mas essa ordem está muito precisa na camada de impacto nos problemas, tipo a bagunça da organização, a bagunça quando eu digo nem é intencional de ah, eu sou o bagunceiro, mas o que eu digo é como é que eu tenho uma cabeça para funcionar no novo mundo digital que eu tenho que mudar se eu sou um cara que nasci, eu nasci nos anos 70, finalzinho, então, eu fui criado em outra cultura, cultura totalmente diferente, cultura que eu estudei, que eu comecei a trabalhar, não tem nada a ver com o que eu entrego o software hoje, pessoas que nasceram nos anos 60, que ainda estão em atividade, quando eu falar a bagunça cultural é, muitas vezes a empresa ela quer funcionar de uma forma para o passado e não como ela tem que enfrentar o concorrente, aí começa a primeira camada, que afeta diretamente os processos e projetos, como eu entrego os projetos e processos aqui para entregar essa nova experiência, como é que eu faço, que afeta diretamente as pessoas que querem fazer diferente e tal, a ordem que está inclusive é o que eu acredito que são as camadas de problemas que a gente começa a impactar meio top down, a forma que a empresa se organiza, eu tenho até alguma certa crítica ao manifesto ágil, foi muito importante para o momento, mas ele é totalmente errado para a era atual, porque a gente tem que ter um processo científico, tem que ter processo, processos importam, as pessoas precisam de cerimônias e precisam de ter um, como é que eu digo, algo repetível, o próprio processo científico, algo repetível que encontra o mesmo resultado, não dá para fazer um oba-oba toda vida, vamos experimentar e só viver de laboratório e tentativa e erro, eu tenho que ter processos que funcionam e o que eu vejo é muito nesse sentido aí, no sentido que está exposto no artigo, a empresa, ela precisa definir um processo que funcione para a nova era, um apetite ao risco, uma série de mecanismos ali que dá para fazer, que a gente já tem literatura suficiente para isso, que afeta os projetos e a forma que o time trabalha, que afeta o time diretamente e todo o reflexo vai para a tecnologia, observa que todo o problema técnico ali, como você falou e evidenciou, você sente que o time não está com o processo correto, baixa documentação, falta de teste, insuficiente teste que provoca uma baixa qualidade, então você vê que o processo está ruim, então vamos explorar esse processo aí para ver onde é que a gente chega. Vamos, não, vamos ser, acho que você falando até remetendo ao que você falou lá no início do episódio aqui, é um problema sistêmico, ou seja, ele é um problema em múltiplas camadas, ele é um problema complexo, porque não é só melhorar a documentação do código que vai resolver o problema e também não é só ter o suporte do executivo lá em cima que vai fazer o problema, a iniciativa da CERA, então ele é um problema que tem muitas causas, esses tipos de problemas eles tendem a ser não lineares no sentido de que as relações entre as variáveis não produzem uma linha que cresce linearmente, normalmente você começa a ter o problema escalando exponencialmente, e outras dimensões. Então, deixa eu tentar contar uma história aqui, eu tenho certeza que nunca aconteceu contigo, tenho certeza que nunca aconteceu contigo, comigo que já aconteceu, de como que uma iniciativa, das várias formas que ela pode dar errado, como é que uma iniciativa muitas vezes dá errado, e eu vou usar uns desenhozinhos que ajudam a descrever um pouco essa dinâmica complexa com muitas variáveis sendo afetadas ao mesmo tempo para a gente contar essa história. Então, vamos imaginar assim, a gente tem uma iniciativa que a gente tem que entregar, e tem uma data, o negócio tem lá uma data para ser entregue no dia tal, e tem uma quantidade de tempo restante até essa data, a gente tem lá três meses até chegar a essa data. a depender da quantidade de coisa que a gente tem que fazer, quanto menos tempo eu tenho sobrando, maior a pressão de prazo, maior o pessoal começa a falar, e aí, e aí, meu fom, vai entregar? Estamos perto, daqui a duas semanas, pô, e eu estou vendo que tem coisa para caramba ainda para ser feita, estou muito preocupado se a gente vai conseguir dar vazão, termo técnico, para conseguir chegar no tempo, no prazo. E conforme a pressão por prazo vai aumentando, imagina aquela setinha subindo aqui, alguns gestores têm a tentação de resolver o problema fazendo hora extra. Cara, já sei como é que eu resolvo o problema de que eu tenho pouco tempo para completar a quantidade de atividades que eu tenho que fazer até aquela data. Em vez de eu pensar que existem só oito horas no dia de trabalho, por que eu não crio mais horas? e eu boto 12 horas de trabalho, aumenta em 50% a quantidade de horas disponíveis. Isso de fato, quanto mais horas você tem de trabalho disponível, maior a quantidade de trabalho que você consegue finalizar. Quanto mais trabalho você finaliza, quanto mais atividade você finaliza, menos trabalho falta, você está diminuindo aqueles itens que você tinha que completar, isso obviamente diminui a pressão por prazo e aí esse ciclo começa a ficar positivo, porque você, pô, legal, a pressão por prazo diminui, você deveria fazer menos horas extra, você deveria conseguir ter menos trabalho para finalizar, obviamente você entra num ritmo mais sustentável. Então, isso aqui é um artifício que muitos gestores utilizam. Está chegando perto da data, tem muita coisa para fazer, pessoal, pizza, ritmo de entrega, já avisa para a família final de semana não vai rolar, que em vez de trabalhar 8 horas por dia vai ser 12 horas e sabe qual é o problema, meu fom, com essa abordagem, cara? O problema com essa abordagem é que ela funciona, cara, e todo mundo sabe que obviamente ela funciona, né? Se eu trabalhar mais horas para atingir um objetivo, eu vou conseguir fazer mais coisa dentro da minha quantidade de horas que eu tenho no meu dia, né? O problema é que essa estratégia ela funciona no curto prazo. Se você tomar isso em algo que é corriqueiramente ou rotineiramente a sua estratégia para resolver um problema de entrega, você tem problema gravíssimo no médio e longo prazo. Já aconteceu isso contigo aí, meu fom? Nunca, né? Cara, eu já, assim, não é só acontecer, eu já tive que mudar a cultura de uma empresa que eu cheguei e isso era assim, era o normal, toda sexta-feira ficar até 11 horas, era tipo o processo, é o processo. E eu vou te dizer uma coisa, eu concordo que ela funciona, mas sabe por que que ela funciona? Tem uma causa aqui que começa pelo seguinte, ela funciona porque código em produção é a única coisa que importa, começa por aí e ela coloca código em produção porque vai dar porrada. No sangue, suor e choro. Mas vai. Ela funciona porque código em produção ele é melhor do que qualquer o código mais maravilhoso que você tenha, eu já gravei sobre isso aqui no canal, inclusive, 100% coverage, etc, que não está em produção. Enquanto ele não está em produção, ele é pior do que o pior código que está em produção. é só um estoque que não está gerando valor, se fosse um monte de pneu retrovisor em uma fábrica de carro que não está sendo usado, concordo 100%. Então, por esse motivo, ele passa essa percepção de que funciona no curto prazo, porque ele coloca, a gente sai de um ponto que eu não estou conseguindo colocar software em produção e ele vai na porrada e põe. Então, por esse motivo, passa uma percepção de que funciona, porque eu saio do caos, que é não ter código em produção para minimamente começar a discutir sobre algo. Se eu fosse medir a quantidade de carga de bug que eu coloco, e aí por isso que você tem essa percepção corretíssima também de que médio e longo prazo ele não funciona, porque a gente começa a medir. Quando eu não tenho nada e coloco em produção, não tenho o que discutir sobre isso, ele foi para a produção. Então, funcionou. Opa, código em produção não tem coisa que importa, funcionou. Só que no curto, no médio, ou seja, não é nem no médio, na seguinte, no deploy seguinte, na outra sexta-feira que o cara vai me colocar, eu já tenho um comparativo. E o que é o problema? É que a gente não mede o comparativo, do tipo, eu não tenho uma mensuração, vi pouquíssimos casos na vida, vou se acompanhar métricas como quantidade de... Eu não vou nem pelas métricas simples, como por exemplo, o deploying frequency que está até aqui no gráfico e a taxa de erro de deploy. Essa é super simples, você consegue medir automatizado, mas uma métrica um pouco mais complexa, como por exemplo, a taxa de retorno, que é você medir por funcionalidade, quantas vezes ela voltou para ser corrigida. Isso eu vi pouquíssimas vezes na vida, alguém me diz. se você mede se você mede no primeiro, você já descobre que esse trabalho energizado aí, que você colocou super rápido no ar, ele sempre vai voltar para consertar, sempre vai ter hot fit. E deixa eu te fazer uma pergunta, onde é mais barato para você corrigir um defeito? No início de uma iniciativa, no meio, no final, ou depois que ela já está atendendo o usuário em produção? Então, perfeito, só que é uma pergunta que é invalidada por isso que eu falei, como a gente não consegue discutir sobre o código que não está em produção, eu só consigo saber o preço dela depois, quando ele deu prejuízo. Só aumenta, só aumenta, só aumenta. De fato, porque você começa a ter impacto com o usuário em produção, etc, o custo de você parar, deixar de servir o cliente para depois corrigir. o tempo de troubleshooting, eu vejo pouquíssima gente medindo isso. Eu desafio, quando eu tinha lá atrás, há muito tempo atrás, uma empresa de consultoria, eu desafiava a empresa a medir alguns números que eu inventei, como, por exemplo, quantas horas produtivas você tem por funcionário. No seguinte contexto, hora produtiva é a hora que ele está desenvolvendo o software e não é retrabalho, ou seja, não é fazendo bug e hotfix. não era tão simples de medir, mas era fácil fazer uma planilha mesmo, ou seja, eu pegava uma feature lá, o Lima acabou de gastar oito horas fazendo uma funcionalidade, ela foi para a produção. Eu debito com quantas vezes aquele código voltou para ele ou outro desenvolvedor consertar. Cara, tinha empresa que ela estava há três meses, por exemplo, nessa métrica, só, tipo, eu tenho menos cem horas, menos mil horas. Era super comum isso acontecer, porque ninguém mede quanto tempo você está fazendo retrabalho. Se a gente fizer uma analogia, é como eu produzi um carro super rápido e o cliente toda semana está com ele aqui, como está dentro da garantia, toda semana ele está aqui e eu preciso trocar uma peça, eu preciso, no mínimo, o motor, o rádio, o retrovisor caiu, a banca conserta aí tudo dentro. Aí eu tenho que mobilizar a minha equipe para consertar aquilo toda semana até ele sair da garantia. Então, a gente não mede isso, o quanto de desperdício é feito, a gente mede muito ali só o throughput, o quanto eu coloquei no ar, e aí passa essas falsas impressões e é realmente muito difícil você medir mesmo, a qualidade é como a velhice, não tem um indicador para dizer o que é um velho, o que é um velho, define o que é um velho, a medicina não tem essa definição até hoje, é um conjunto de indicadores que os médicos usam ali para definir o que é uma pessoa jovem, de meia idade, cria uma tabelinha ali que muda de instituto para instituto, mas é um conjunto de indicadores, é como qualidade, qualidade você não define o que é bom ou ruim, você estabelece um conjunto de indicadores que vão dizer dentro daquele prisma que você fechou ali o que é bom, e aí por ser difícil assim, essa pergunta é muito difícil de responder também. Boa, não, que é um outro problema complexo, porque determinar o que é velho ou a hora que uma, por que a flortal decide se abrir à noite ou no horário de sol, enfim, são problemas da classe de complexo, muito bom, e eu acho que o grande tema que a gente está discutindo, a gente chegou no ponto aqui, tem os efeitos de curto prazo e tem os efeitos do depois, para não falar médio e longo prazo, e o curioso é que se eu estender esse desenho aqui e pensar, putz, cara, o que acontece simultaneamente quando eu coloco o time para fazer muita hora extra, então o time começa a trabalhar muita hora extra, então se eu chegar para o Milfon e falar assim, Milfon, cara, vamos dar um gás aqui, eu e você, a gente trabalha quarta, quinta, sexta, ao invés de trabalhar só oito horas, a gente vai trabalhar dez horas e a gente termina esse negócio na sexta-feira. Cara, ok, provavelmente a gente consegue aumentar um pouco a nossa produtividade e saber quem vai chegar lá no sábado, a gente vai ter parado, vai ter resolvido o problema e segundo a gente volta a trabalhar normal. O problema é que quando você coloca um ritmo de hora extra como o processo para resolver o problema, igual você falou, depois de um tempo, depois de um atraso, isso aqui é essencial, em sistemas dinâmicos complexos, as coisas têm atrasos no tempo até virem dar a volta no sistema e morder a sua bunda. Então, depois de um tempo, você começa a ver que a equipe que está envolvida nessa iniciativa começa a ter fadiga, estresse, insatisfação e a gente sabe que quanto mais fadiga, estresse, insatisfação, menor a produtividade da equipe e quanto menor a produtividade da equipe, menos trabalho eles conseguem finalizar e quanto menos trabalho eles conseguem finalizar, mais trabalho fica por fazer e quanto mais trabalho fica por fazer, maior é a pressão por prazo e aí a resposta para resolver o problema da pressão por prazo é mais hora extra ainda, ou seja, isso aqui é um ciclo em cima de um outro ciclo que leva a coisas inevitavelmente desastrosas e só isso porque você começa a fazer hora extra e depois começa a ter burnout que diminui a produtividade e ao mesmo tempo em que a hora extra aumenta a produtividade o estresse e a fadiga diminuem então você tem duas variáveis brigando entre si depois você começa a ter problemas adicionais porque uma equipe que está sem conseguir descansar pensar ter uma vida equilibrada produz mais defeitos então quanto mais fadiga estresse e insatisfação maior é a quantidade de defeitos e erros que são produzidos e quanto maior a quantidade de defeitos e erros que são produzidos menor a quantidade de trabalho finalizado porque você sabe que no final tudo vai ter bug tudo vai ter problema vai voltar na hora que vai testar nada vai estar bom o suficiente e a gente sabe que esse ciclo de novo roda e só se agrava e aí por último como quase que um gran finale depois de muito tempo uma equipe que se respeite como profissional que se encontre nessa situação como modo de trabalho inevitavelmente ainda mais no mercado que a gente está é provavelmente vai levantar e vai tem outras oportunidades seja na mesma empresa se for possível seja em outra empresa então repara como a pressão pelo tempo restante e a pressão pelo prazo curto hora extra como uma solução de curto prazo que de fato funciona no curtíssimo prazo depois ela começa a gerar se ela for sustentada dessa forma problemas sistêmicos de burnout queda de qualidade e dreno de talentos onde no fim você acaba se perguntando caraca mas como é que a gente chegou nessa situação várias vezes você entra em uma iniciativa e você vai falar meu Deus do céu mas como é que a gente chegou nessa situação é assim é desse jeito que a gente chega numa situação como essa você concorda meu povo? com certeza como eu tinha falado a empresa que usa isso como processo ela pode observar se você está assistindo e a sua empresa ou a empresa que você conhece faz isso como processo olha a rotatividade eu desafio a você dizer pega qualquer sala de reunião qualquer time e dizer a quantidade de pessoas que estavam dois, três anos atrás todo mundo é novo na casa todo mundo isso acontece com a maioria não todas as empresas que eu conheço que usam até hoje esse modelo hoje mesmo eu vi uma imagem de uma reunião de um lugar que eu já trabalhei que eu passei por ali que eu conheci uma pessoa na telinha de sei lá 40 que tinha na imagem lá isso é super comum assim quem está assistindo com certeza está se identificando com esse ciclo da morte total e talvez a gente tenha que fazer até porque tem iniciativas que dão certo várias na verdade e talvez o grande ponto sobre como que a gente evita de se encontrar nessa posição e aqui a gente vai falar mais um pouco talvez já me perguntaram caramba nossa isso aqui faz muito sentido mas então como é que eu faço para isso aqui não acontecer eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para isso aqui não acontecer é evitar de se encontrar nessa situação e aqui eu estou usando o exemplo ali de um buraco negro te puxando enquanto você conseguir manter a sua iniciativa o seu produto o seu projeto etc fora do 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 event horizon ali ou seja enquanto você conseguir escapar esse dreno que está puxando ali essa dinâmica ou seja começar o seu projeto do jeito correto você sempre pensar em uma maneira sustentável de executar o seu trabalho entender que qualidade é algo que você tem que entender qual é a qualidade esperada e colocar isso built in desde o início sem que levar em consideração as pessoas um ambiente seguro e por aí vai então o melhor jeito é você já criar as condições de partida para que você nunca tenha que entrar nessa espiral da morte entender bem o escopo tentar refinar fazer discovery validar com o usuário fazer as coisas que de fato gerem valor primeiro e por aí vai e a gente sabe que tem uma que tem coisas que contribuem a um ambiente ficar tóxico então um ambiente inseguro ele é um ambiente onde você tem menos transparência para compartilhar questões críticas sobre a iniciativa você vê que o negócio está dando merda e você não fala você não levanta a mão porque você não sente seguro a dinâmica do time ali não é não é favorável para você conseguir discutir as coisas que tem que ser discutida e quanto menor a transparência para compartilhar as questões críticas sobre a iniciativa menor é a resolução de problemas críticos que você acaba executando e quanto menor é a taxa de resolução de problemas críticos maior é a quantidade de problemas que se acumulam no projeto e quanto maior a quantidade de problemas que se acumulam o ambiente fica mais inseguro ainda e repara que isso é uma outra visão dessa mesma espiral da morte digamos assim em que você tem que evitar de se encontrar por exemplo criar um ambiente seguro onde você confia nos seus colegas que estão executando no trabalho junto com você estabelecer valores como por exemplo transparência para você conseguir discutir as coisas que são importantes para que essa iniciativa tenha maior chance de sucesso para que você consiga resolver os problemas críticos antecipadamente idealmente evitar problemas que aconteçam com que o problema do projeto seja pequeno o que só vai reforçar o ambiente mais seguro ainda seria o inverso desse diagrama que está aí fica a provocação você falou não chegar nesse ambiente mas para quem está assistindo agora eu entendi que evitar esse círculo essa espiral também é para uma situação que você já está lá dentro na singularidade você já está engolido pelo buraco negro mas para quem já está lá no fundo do buraquinho com certeza tem muita gente assistindo aqui que se encontra nessa posição como é que você que você daria uma sugestão onde é que a pessoa mais gastaria energia nesse ciclo para ele sair do ciclo ótima ótima pergunta e vamos falar nisso no próximo episódio adri 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 O que é isso?